Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Quero Vida Saudável Comigo, Dr. Luiz Nakam. Eu sou o cirurgião dentista há mais de 30 anos e hoje terapeuta integrativo e doutor em naturopatia. E sobre essa nova especialidade, nova para alguns, porque ela é milenar, eu quero trazer este programa para você, Quero Vida Saudável, e você está curioso para saber o que é naturopatia, o que são terapias integrativas, volta lá no primeiro programa, nosso canal TV Rio Play, ou no meu canal do YouTube, Dr. Luiz Nakam. Então, te convido para assistir, não perca também o primeiro programa. No primeiro programa, nós falamos sobre os 12 passos para uma vida saudável. Então, você quer ter uma vida saudável, se hoje você tem algum nível de enfermidade, alguma dor, você tem até alguém, ou você está numa cama por causa dessa enfermidade. Se for uma enfermidade crônica, nós também explicamos, aquela enfermidade que vem com o passar do tempo, que você acha que é uma doença de um idoso, né? E as pessoas falam, ah, doença de velho. Não, 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 não. Não acredite nisso. Você pode ficar curado. E nós viemos aqui para isso, para trazer os conceitos da terapia integrativa, da naturopatia, para você. Então, acompanhe a gente no primeiro programa, os 12 passos. E hoje, nosso primeiro passo, desintoxicação. E eu tive que acrescentar detoxificação, que é a mesma coisa. Então, alguns falam desintoxicação e desintoxicação. Detoxificação ou desintoxicação? E eu quero trazer isso para você, mas dentro de um conceito. O que nós temos na nossa caminhada? Nós temos o milagre da vida. Quando a gente olha uma gestante, olha, um casal se une, né? Namoraram e o homem contribuiu com uma pequena célula, um espermatozoide. E a mulher tem todo um trabalho milagroso de gerar uma vida ali dentro. Tudo o que a gente precisa está circulando no nosso corpo para formar uma vida. Olha que interessante, né? E tudo ali depende de algo que nós chamamos de equilíbrio. Se você tem o equilíbrio dentro de você, você é capaz de gerar uma vida, né? Você, mulher, e nós somos fruto disso, com certeza, seja homem, seja mulher. Mas só a mulher tem esse benefício de gerar essa vida. E esse equilíbrio é capaz de fazer isso. E esse equilíbrio está na palma da sua mão. E é sobre isso que nós vamos falar. E para eu exemplificar, eu quero que você veja essa natureza saudável. Quando você chega numa cachoeira, numa montanha, numa praia, num lago, e você vê aquilo tudo que... Você respira aquele ar daquela natureza, e você vê que a natureza está saudável. Os passarinhos cantando, alguns pequenos animais, tudo fluindo muito bem. Essa natureza está saudável. Você tem um ecossistema em equilíbrio. É claro que aí é um desenho, todos esses animais juntos, mas nós sabemos que se faltar abelha nesse ecossistema, todo esse ecossistema se destrói. Porque ela tem a sua importância naquele desenvolvimento. Isso é um macrossistema. Agora, nessa mesma natureza, se essa natureza estiver doente, o que você vê numa natureza doente, sem vida, sem multiplicar, sem beleza, com mau cheiro? O que você vê ali? Você vê justamente esse ecossistema em desequilíbrio. E agora eu quero que você comece a entender essa analogia. O nome do programa é desintoxicação, detoxificação, ecossistema, que você está ali naquele sistema ali, tudo em equilíbrio. Quando você tem um desequilíbrio, o que acontece? Doença. Agora, trazendo para o nosso terreno biológico. Nós somos um terreno biológico. Imagina aquela vida sendo formada, que é um milagre. Todo esse sistema funcionando, você respirando, tudo funciona de forma plena. Você se alimentando do seu sistema digestivo. Imagina um bloqueio nesse sistema digestivo, o caos que vai causar. Aquelas pessoas que têm prisão de ventre, um dia, dois dias, sete dias ou mais, causam caos. Imagina um bloqueio no sistema sanguíneo, uma trombose, ou um rompimento, um AVC. Olha o caos que isso vai causar em um sistema. Um sistema neural, uma ruptura, e você perde o sentido, perde a comunicação. Então, tudo precisa viver em equilíbrio, e esse é o nosso sistema. O equilíbrio é igual à saúde. Então, quando você vê uma pessoa plena, feliz, você sabe que ela está em equilíbrio. Você pode, os mais idosos, viver aquela alegria, aquele organismo estar com equilíbrio. E quando você não tem o equilíbrio, você tem o desequilíbrio, o que você tem? Sim, a doença. Então, toda doença, ela vem por causa de um desequilíbrio. E o programa Quero Vida Saudável vem te mostrar isso. Onde está o seu desequilíbrio? Por que você hoje está apresentando essa enfermidade? Por que hoje você esquece as coisas? Por que hoje você sente dor? Por que hoje você não tem a sua vida na plenitude? Com certeza, falta equilíbrio. E é sobre isso que nós vamos falar. Onde temos maiores níveis de intoxicação? O equilíbrio são de várias coisas, não vou falar tudo hoje. Alimentação, nutrição, emocional, sua frequência. Hoje nós vamos falar sobre seus níveis de intoxicação. Nós estamos falando sempre de doenças crônicas degenerativas. E é isso que nós vamos falar. Toda a área da saúde, ela é importantíssima. Mas você não pode acreditar que a sua saúde será reestabelecida com um remédio. Doutor, eu estou com este problema. Um remédio vai resolver? Não. O remédio sempre vai remediar o seu problema. A alopatia, ela não veio para te curar, porque ela não tira o problema. Ela simplesmente vai fazer um tamponamento nos seus sintomas. Por exemplo, uma dor de cabeça. Ela vai lá bloquear o sinal que está te causando dor de cabeça. Uma pressão alta, ela vai ajustar para que você aumente a pressão. Mas você vai continuar com um problema, de repente, para o resto da vida. E a naturopatia, ela vem trazer a luz para você. E um deles é a intoxicação. Quais são os nossos níveis de intoxicação? Por exemplo, a contaminação do nosso solo. Nós vivemos isso. Certo? A intoxicação dos nossos alimentos, os agrotóxicos. Nós vivemos isso. A não ser que você tenha um sítio e você coma 100%. Eu acho que isso é praticamente impossível na sociedade que nós vivemos. A intoxicação, a poluição dos nossos rios. Muitas das vezes, essa água, ela é tratada para que a gente venha consumir. A poluição do nosso ar. Nós andamos de carro. Ainda não estamos na realidade da nossa frota ser 100% elétrica um dia. Chegaremos lá, mas hoje nós respiramos esse ar. E nós contaminamos. Alimentos industrializados. Imagina um alimento que vai ficar ali seis meses ou um ano. Uma latinha daquela. Esses alimentos industrializados. Todos eles têm reações químicas para que eles possam ser conservados. Isso vai lhe trazer problema com o passar do tempo. Certo? E quais os tipos de contaminação que nós temos? Eu não vou conseguir falar tudo em meia hora. E por isso eu escolhi. Mas nós temos a contaminação biológica. Você deixa um alimento perecível estragar. Ele vai estar contaminado biologicamente. E você consegue perceber. A natureza é tão plena que você consegue perceber isso. Hum, essa fruta não está boa. Porque você percebeu. Pelo cheiro, pela cor ou pelo sabor. Existe contaminação ali. A contaminação química. Como eu falei, muitos produtos têm produtos químicos que são conservantes. Mas hoje eu quero falar especificamente dos metais pesados. Quais são os principais metais pesados que nos contaminam? Que estão no nosso dia a dia. Eu vou observar praticamente três metais pesados. Que é o alumínio, o chumbo e o mercúrio. O alumínio, o chumbo e o mercúrio estão todos os dias na nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que eu, você, todos que nós conhecemos, nós possuímos essa contaminação. E nós precisamos tirar isso. E você vai saber disso já, já. Por exemplo, quem nunca se alimentou com algo enlatado? Nossos supermercados estão cheios. Eu não quero falar aqui de marca. Mas eu quero que nós possamos despertar. Como eu falei, o programa Quero Vida Saudável veio aqui para isso. Para te despertar. Abrir a luz do conhecimento. E para que você possa fazer boas escolhas. Nessa escolha, será que é melhor desembalar ou descascar? Você vai querer fazer um bolo de coco? Você vai quebrar o coco ou você vai pegar o saquinho pronto com o coco ralado? Você quer fazer um suco? Você vai abrir a garrafinha, onde ali tem corante, sabor artificial. Desses dias eu fui, eu adoro suco de uva, fui pegar uma garrafa de suco de uva. Quando eu li, 1% de suco natural, 1% restante é artificial e corante. Será que a gente está se alimentando ou está se enganando? Então a gente está aqui, o Quero Vida Saudável, para te trazer entendimento. E você vai fazer sua escolha. Será que você tem ficado doente por causa dessa sua escolha? Com certeza você precisa fazer uma escolha. Olha, quando eu estudei um pouquinho mais, com certeza todos nós somos contaminados pelas nossas panelas. Quem não tem uma panela de alumínio, uma panela de teflon, uma panela de ferro? Quase que impossível hoje uma casa brasileira não ter. E se você pegar sua panela de alumínio, você vai se assustar. Ela está cheia de furinho. Como? Aqueles furinhos são os alumínios que vão soltando nos seus alimentos. E que está hoje dentro do seu corpo, dentro das suas articulações, dentro das suas células. E o alumínio é altamente tóxico. Eu, com o cirurgião dentista, né? Quantas restaurações dessas eu já fiz, que são os famosos amálgamas. Aquelas restaurações pretinhas, né? O amálgama contém mercúrio. E toda vez que você mastiga, você vai lá e dá uma raspada no amálgama. Que libera mercúrio e outros metais. Porque é uma liga, é um amálgama para o seu organismo. Graças a Deus, eu não tenho mais essa dor na consciência. Porque há mais de 20 anos eu não faço um amálgama, mas eu tenho removido bastante. Então, você que tem a restauração de amálgama e sente dor articular, dor de cabeça, pode ser os seus amálgamas que estão lhe recontaminando. Então, nós estamos mostrando aqui quais são as fontes de contaminação. Sua panela, seus enlatados, seu amálgama. Quem não adora um peixinho? Infelizmente, os nossos mares, os nossos rios estão contaminados. E os peixes se alimentam. Nisso que ele se alimenta com essa água contaminada, nós também nos alimentamos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou te assustando. Eu estou trazendo a realidade. Essa é a realidade que nós vivemos. Com certeza, o fumo tem mais de 3 mil ou 5 mil toxinas. Impossível listar. Mas possui metais pesados. Então, se você está aqui nos assistindo e fala para você, eu quero vida saudável. Risca do seu... do mapa da sua vida. Hoje eu estive com uma paciente e ela, ah, doutor, eu ainda fumo. Eu falei, olha, é uma escolha sua. Eu estou aqui para lhe promover condições de ter saúde. Se você fuma, eu não vou conseguir lhe tratar. Porque nós vamos andar em direções opostas. Não existe um remedinho que vai limpar o seu pulmão. Um remedinho que vai curar o câncer da sua garganta. Existem atitudes diárias que vão eliminar a toxina do seu corpo. E livre-se do cigarro. O cigarro é, com certeza, um elemento de alta contaminação. Como eu falei, a poluição dos carros. O cigarro e o carro, né? Claro que esse carro aí está totalmente desregulado, queimando óleo, né? Nós sabemos disso. Então, regular, pelo menos que nós possamos não eliminar tanta toxina. E, dentro do possível, andar menos de carro. Daqui a pouquinho nós vamos trocar nossos carros a combustão para carros elétricos. Então, isso vai ser um avanço. Mas, hoje, nós vivemos neste mundo. E, infelizmente, a nossa água está muito contaminada. E essa contaminação não tem como fugir. Eles colocam flúor na água, cloro na água. Eu não vou aqui entrar em detalhes do porquê, mas isso nós temos na nossa água. Então, nós precisamos. Hoje eu não vou falar de hidratação. Mas, isso é um dos elementos da nossa contaminação. A nossa contaminação é causada por tudo isso. Algum desses itens, você consegue se ficar livre? Você consegue ter uma alimentação sem um enlatado que você coloque no carrinho? É possível diminuir bastante. Se vocês observarem, há alguns anos atrás, nós tínhamos o creme dental com uma embalagem de chumbo. Hoje nós temos uma embalagem plástica, que é menos tóxica. Nós temos alguns elementos que eram tóxicos. Hoje nós estamos diminuindo. E a sua escolha como consumidor vai direcionar isso. Por isso nós estamos aqui com o Quero Vida Saudável para você, para que você possa ter esse conhecimento e fazer as boas escolhas. Então, vamos lá. Quais são os principais sintomas? Eu posso afirmar que toda doença crônica degenerativa, aquela que vem com o tempo, eu vou falar isso toda hora. Muita gente fala assim, doutor, eu sou diabético. Está repreendido no nome de Jesus. Você não é. Você está com a diabetes e a gente consegue eliminar isso. Eu estou com pressão alta. Eu tenho pressão alta? Não. Você está com pressão alta. Nós vamos ajustar, eliminar o que é ruim, acrescentar o que é necessário, equilibrar o seu corpo para que você não tenha mais essa pressão alta. Eu estou com problema cardíaco. Você também vai te tirar. Não é eu tenho. Percebeu até essa linguagem? Começa a trabalhar aqui, na sua cabeça. Não é seu estar com você, porque hoje você não tem o conhecimento. Mas, em breve, você vai estar adquirindo o conhecimento para que você possa ter vida plena. Ok? Quais são os principais sintomas? Eu selecionei cinco. Eu tenho certeza. Se não está dentro da sua casa, está pertinho, com o ente querido, com o vizinho. E você que está adquirindo esse conhecimento, você vai lá, fala para ele. Existe solução para o seu problema. E um deles é fragilidade óssea. Quem não tem um idoso, eu tenho minha mamãe em casa. Certo? Há mais de 12 anos, ela operou o joelho. Dor no joelho. E o que eu fiz hoje? Há 12 anos atrás, ela operou o joelho. Hoje, com 80 anos, o que eu fiz? Coloquei minha mamãe na musculação. Com 80 anos? Sim. Com 80 anos na musculação. Se ela pode, você também pode. Anda com um pouquinho de dificuldade, porque ela operou o joelho há 12 anos. Como eu falei, eu estou tendo esse conhecimento agora. Se eu estivesse há 12 anos atrás, acredito eu que eu poderia ter ajudado minha família com muito mais possibilidade. Hoje, você está tendo esse conhecimento. Então, a partir de hoje, você pode trazer. Então, quando eu falar da musculação, eu vou lá na atividade física, que não é nosso programa de hoje. Fragilidade óssea. Osteoporose é uma das doenças que não deveriam existir se a pessoa tivesse um equilíbrio nutricional. Eu estou falando de equilíbrio. Osteoporose não deveria existir se você não tivesse contaminação por metais pesados. Nós estamos falando de descontaminação, detoxificação. A segunda enfermidade que eu considero grave é a obesidade. Não é só um fator estético. A estética, muitas pessoas se cuidam pela estética. Que bom! Mas muitas pessoas fazem loucuras pela estética. Isso não é bom. Você ter um volume abdominal já mostra que você tem um excesso de gordura. E a gordura também é um tecido de acumular energia e de te proteger. Porque todos os metais pesados que estão circulando no seu corpo, eles fazem mal. E o seu corpo, como é uma máquina inteligentíssima, ela produz gordura para absorver esse metal pesado que está circulando no seu corpo, para que você não deixe com que ele circule. Por isso que se emagrecer muito rápido te faz mal. É perigoso. Por quê? Porque esses metais vão sair da gordura e circular e vão te intoxicar. Então, sempre que pensarem em perder peso, lentamente. Um, dois quilos por mês. É claro que quem tem uma obesidade maior pode ter um pouquinho mais. Mas eu não estou falando hoje de controle de peso. Estou falando de intoxicação e a obesidade é um dos sinais. Deficiência neurológica. Onde uma das principais doenças é o Alzheimer. Eu tive a tristeza de ter meu pai, que faleceu, tem dois anos, com Alzheimer. Então, o Alzheimer está dentro da minha casa. E um dos problemas é a intoxicação por metais pesados. Vem com o tempo. Aí você acha que é doença de velho. O vovô está esquecido. A mamãe já está esquecendo. É início de Alzheimer. O Alzheimer é desconexão de neurônios. Perda de massa cefálica. E nós conseguimos fazer com que os neurônios não percam essa conexão. Através de uma desintoxicação. Hoje não é tratamento. Hoje é só o primeiro passo. Não esqueça que são 12 passos. E Alzheimer, sim, é um dos sintomas. Depressão. Um terço da população está com depressão. E todos eles têm intoxicação. E eu estou falando rígido. Por quê? Eu sei. Se você tiver níveis de depressão, com certeza você tem desnutrição e intoxicação. E eu não poderia deixar de falar do câncer. O câncer, dizem que é um dos maiores males que existe. Nós temos células cancerígenas todo dia. Você sabia? Só que o seu corpo em equilíbrio é capaz de eliminar. O que é uma célula cancerígena? É uma célula que sofreu uma mutação e perdeu a sua função. Só que se o corpo estiver em desequilíbrio, ela se multiplica com muito maior rapidez e o corpo não consegue eliminá-la. Então, o câncer nada mais é do que a sua célula que tentou se proteger e mudou o seu estado natural por causa de uma intoxicação. Então, se você hoje está fazendo um tratamento de câncer e eu não quero falar dos níveis de tratamento contra ou a favor, eu quero dizer, você precisa sim fazer detoxificação para que esses metais pesados que estão estimulando as células cancerígenas, você não tenha mais estímulo. Então, você pode sim ficar curado do câncer, não só fazendo o primeiro passo, mas você precisa desintoxicar. Entendido? O que fazer? Falei do que é uma intoxicação, do que é um equilíbrio. Eu te mostrei, na minha opinião, uma das cinco principais enfermidades que hoje está ao nosso lado, certo? Mas, principalmente, eu quero que você permaneça com esse entendimento. Dor crônica é uma doença crônica degenerativa. Você não vai precisar quebrar a perna para dizer, uma dor articular, uma dor de coluna, pode ser o seu músculo contaminado, intoxicado com metais pesados, Alzheimer, sim, todas essas doenças crônicas, todas elas, você tem um nível de intoxicação e eu vou responder para você agora o que fazer. Mas, antes, eu quero falar dessa parceira, que é Indústria da Saúde Brasil. A Indústria da Saúde Brasil é uma escola 100% online, onde você pode estudar e adquirir esses conhecimentos que eu estou transmitindo hoje para você, através do curso de graduação de Naturopatia. E se você já é profissional da área de saúde com graduação, você pode, sim, fazer o seu doutorado em Naturopatia e ser um profissional da área de saúde, de saúde integrativa, terapeuta integrativa, um doutor em Naturopatia. Ok? Primeiro passo, então, como eu falei, que é a desintoxicação ou detoxificação. O que fazer? Com certeza, os alimentos precisam ser lavados e muito bem lavados. Nós temos componentes bioquímicos, químicos, intoxicos, que são os agrotóxicos nos nossos alimentos. Com uma boa lavagem, você consegue eliminar alguns. Então, o primeiro passo é você lavar muito bem. Eu que pegava aquela maçã, só dava uma esfregadinha. Isso é só para disfarçar. Precisa lavar, sim, os alimentos. Você também pode colocar ele imerso durante 15 minutos numa bacia com água e uma colher de água sanitária também, para matar alguns germes. Mas, como eu estou falando de intoxicação de metais pesados, eu quero trazer uma observação sobre um equipamento muito simples chamado ionizador. O ionizador, infelizmente, o ozônio é proibido no Brasil pela medicina, mas é autorizado pelos terapeutas. E o ozonizador é um aparelho onde você vai ozonizar a água, igual uma bombinha de aquário. Você colocou lá dentro, ele vai produzir, ele vai puxar o ar e vai produzir o ozônio. Esta água ozonizada é capaz de eliminar o agrotóxico. Então, tenha um recipiente de vidro, compre um ozonizador, que é baratinho, uns 200, 250 reais, e você vai ter um ozonizador em casa. Este não é o ozonizador medicinal, não pode ser aplicado. Aplicado só aquele da Anvisa. Mas este você pode, sim, ozonizar a sua água e ozonizar seus alimentos, como algumas geladeiras também possuíam o ozonizador. Então, o ozônio, você pode ozonizar os seus alimentos e ter um alimento saudável. Outro tipo de detoxificação é alimentos detox. Quem não faz aí um bom suco, eu não vinha aqui dar uma receita, eu odiava quando ia no nutricionista e ele me dava uma receita, porque você fica congelado. Eu quero trazer para vocês agora, vou pedir licença, vou botar meu óculos aqui. Alguns alimentos, então você pode usá-los de todas as formas, em todos os tipos de suco, você vai usar à vontade. Misture dois ou três ou quatro. Couve, maçã, brócolis, limão, beterraba, abóbora, inhame, água de coco, pepino, quinoa, lentilha, cenoura, laranja, melão, abacaxi, gengibre, espinafre, espargo e couve-flor. Então, se você tem em casa, ou então valorize, lembra que nós falamos que nós iremos abrir aqui a porta, a janela do conhecimento, todos os dias você fazendo um suco detox, você vai eliminando os metais. Aquele metal que você levou anos, anos da sua vida hoje, está te causando mal, para, troca a panela, quase caiu de rio bem aqui, troca a panela, diminua o nível de contaminação e comece a eliminar. O seu corpo é capaz de regenerar todas as células em sete anos. Então, todas as doenças crônicas, elas podem ser eliminadas. E o primeiro passo, detoxificação. Eu queria falar agora de um nível de desintoxicação, detoxificação mais avançado, chamado hidrovitalite. Isso é uma tecnologia biofísica e em breve eu estarei diplomado também, eu não paro de estudar, graças a Deus. Vou dizer que é um dom, é uma habilidade, eu tenho sede pelo conhecer. E quando eu conheci a biofísica foi através deste equipamento hidrovitalite. Se você vê aí, é uma molécula de água. Quando o hidrovitalite, ele tem duas hastes de polaridade, onde ele ioniza a água, mostra as palhetas de aço cirúrgico. Aí eu tenho três palhetas, onde essa microeletricidade, vamos dizer assim, essa corrente iônica, ela vai polarizando a água e vai atraindo os metais. Eu quero trazer para você a minha experiência. Eu tenho aí uma bacia, eu coloquei um cronômetro, não, um relógio. Era 10h20 da manhã, você vê que a bacia, a água está clarinha. Eu comecei a detoxificar o meu corpo, colocando os pés. 10 minutos, você vê que a água já começa a ficar amareladinha, 10h30, né? Isso, 10h30. Mais um pouquinho à frente, 10h53. Essa água amarela, de onde está saindo esses metais pesados? A circulação do corpo, a ionização vai atraindo os metais e saindo pelo corpo. É uma desintoxicação muito pesada. Eu tive relatos de amigos lá, de pacientes meus, que eu indiquei para fazer esse trabalho de detoxificação. Pessoas com muitas dores nas costas, pessoas com depressão, em 3, 4 semanas já estavam muito melhores, muito bem, praticamente curadas. A gente tem aí às 11h10, olha o nível dessa água e eu quero mostrar para vocês. Então, você hoje que está com uma crise, você não adianta ficar tomando só um suquinho, isso vai acontecer de forma muito lenta. Você precisa procurar um terapeuta biofísico, né? Para que ele possa fazer a desintoxicação com hidrovitality. Então, eu estou trazendo essa curiosidade, essa novidade e essa terapia aí para você. Às 11h25, olha como é que está essa água. Isso aí são os meus pés, tá? E eu removi essa sequência, eu te fiz quatro consultas, eu quero que você veja aí. Olha as quatro garrafas. É a sequência da primeira consulta, segunda consulta e terceira consulta. Dá um zoom aí para mim, para que você possa ver. Isso tudo aí são metais pesados que estavam no meu corpo. Eu, quando procurei, eu estava com dores nas costas, uma crise muito grande de ansiedade também. Possivelmente pela intoxicação. Porque depois que eu liberei a primeira consulta, acabou. Então, eu quero trazer essa novidade para vocês, terapias com hidrovitality, terapeuta biofísico. Então, o nosso programa está terminando por aqui. Queria que vocês ficassem com essa informação. Queria agradecer ao nosso parceiro aí, a Estética Dental. Você que precisa de um tratamento dentário de excelência, procure a Estética Dental. E no nosso próximo programa, nós teremos o segundo passo, a desparasitação, desvermifugação. Não perca o próximo programa, é o segundo passo. Muito obrigado por mais essa audiência. Muito obrigado você que está ligadinho aí no nosso programa. Você que quer ter vida saudável, venha com a gente, nos acompanhe, indique para os amigos. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.